Primeira divisão, finalmente. Então vamos lá então, estreia com a TV de Milão, primeira divisão, derrimou, simbora. Bora. Falta, ô, chegou na maldade ali. Será que dá pra mandar um Roberto Carlos aqui? Tá meio longe mesmo. Tá meio tanto quanto longe. Vai saber, né? Uh, quase. Deixa eu virar e virar. Ixi, ó o gol. É até amarelo ainda, ô louco. Que isso, gente. Não salva pra tanto não, pô. Será de concepção? Um, passou perto, hein? Vai, Ronaldinho. Pra cima. Já deixou um pra trás. Mais um. Foi levando. Ó, corte, golaço. Tá lá, garoto. Vamos. 1-0. Golaço, hein? Tem esse estilo bruxo. Baita gol. Baita gol. Para o todo. A zero. A zero. Pass close. Tá lá. Abriu o porteiro, hein? Boa. Boa. Chute rastero. Firme, sem chance. O rodinho girou. Um passo pro close. Ajeitou. Fimbou pra rede. Coisa zero. Se deixar... Hum, se deixar passar, já era, fio. Já era a rede. Tranquilo, tranquilo. O Ronaldinho aí não, né? Dobrou. Ih, já era. Não, defesaça. Boa. Vai close. Nigera. Pega o laço. Hum, vai entrar. Quase, quase, quase. Bota um pouquinho mais de força. Ah, o Ronaldinho agora, de cabeça. Defendeu tudo. E olha, que de cabeça não forte, hein? É um pedido, não? Aqui. Ganhou. Ah, não. Tá bom. Bora usar o tempo. Ganhou. Ganhou. Não vai dar nada agora, hein? Hum, na cavadinha não deu. Vai sobrar? Descanteio. Tá bom. É um golzinho de falta agora? Vai pro Carlos. Puxa contra-ataque. Bora. Acelera o jogo. Que avenida, hein? Busca a memória. Fez. Bolaço. De direito ainda, hein? Pronto. Sarani gol. Pronto. Matou a fator. Matou o jogo. Vem que cuidou a fator. Deu um corte seco. Tapinha direito. Vem, vem, vem. Tá lá. Três a zero. É bom, hein? Uuuh. Quase. Ih, deixou o calão sozinho. Ih, já era. Tira. Aê. Quase. Acabou, gente. Aê. Boa, time. Bela vitória. Então, vamos lá contra o Deportivo. La Coronha e simbora. Time mistão. E tem um ou outro. Acho que tem dois. São quatro de Switch e dois de PC, se não me engano. Ou três e três. Não lembro agora. Ah, boa. Um deles que eu vou jogar é o Lays of Fear 2023. Que é um remake, remaster do Lays of Fear, original. Pode, o Fior guarda. Ah, na mão do goleiro. Preparar o terror aí. Deixar ele pra noite. Normalmente, quando eu faço jogo, assim, que eu recebo chave, eu não uso câmera no microfone. Mas a gente pode conversar no chat aí, sem problema nenhum. É mais pra mostrar o game, tá ligado? Ih, gol. Ixi. Ai, ficou ruim, hein? Catalunia. Porque o Deportivo La Coronha é tratado como Catalunia, né, Jor? Porque nessa época eu não tinha licença, né, então eles não podiam usar o nome oficial do time, né? Tá lá. É. Vamos buscar o resultado, hein? Eu achei que ia rolar um manchou ali, não rolou. Ah, Jor, guarda. Uuuuh. Boa, hein? Ah, que isso? Ó, puxi. Perdoa o gol assim, embaçado. Como é que ele não perdoa, não? Na trave. Manacu. Manuel Pablo. Mano. Mano. Ronaldinho vindo buscar o jogo, hein? Que isso. É, acabou o primeiro tempo. Estamos perdendo. Vamos lá, segundo tempo. Buscar a vitória. Muito fraco. Ah, esse aqui é delícia, né, cara? É que tem um futebolzinho, né, de vez em quando. Nossa. Que pesaço. Mas não me arrependo. Mas se eu olhar pra trás, assim, né, poderia ter crescido muito mais do que eu já tinha crescido, né? Se eu mantesse isso. Mas já tava ficando de saco cheio jogar só jogo com futebol, entendeu? Ah, não. O YouTube é triste, cara. Boa defesa. Assim, pra vídeo. Pra live talvez ainda funcione, mas... Pra vídeo, eu acho que já foi a época já. Vai, Ronaldo. Empate esse jogo, pelo amor de Deus. Alá! Boa! É, não. Aí não dá. Chega uma hora que você quer jogar outra coisa. E depois que eu comecei a criar canal, eu não consigo jogar offline. Ou assim, jogar só pra mim. Eu preciso só jogar em live. Entendeu? O canal criou isso em mim. Eu tenho que jogar online. Online assim, em live, que eu quero dizer, né? Se for jogar pra mim só aqui, sem fazer live, eu não consigo. Dá um desânimo. Não sei por quê. Acho que foi o último jogo que eu joguei assim, solo. Ficou assim. Não gosto de fazer só os likes em live. Tá bom, empatamos, né? Melhor que perder. Bora lá, contra o Dinamo de Kiev. Tá. Um pra fora. Achei que era gol, velho. Ah. Hum, defendeu o goleiro, velho. Opa! Falta seus joelhos. Nossa, o goleiro buscou, mano. E o final também, né? Pelo amor de Deus, né? Por que que não matou a Ellie? Ou por que que a Ellie não matou a Abby? Né? Uma motivação da uma era da outra, era essa, né? Não é contra o personagem. É pela enrolação e encheção de linguiça que inventaram com a história dela. Podia fazer uma cutscene um pouco longa, explicando o lado dela. Pronto. Acabou. Não, você tem que jogar quase que mais da metade do jogo com ela, hein? Aí foi chato. Acho que eu não precisava de tudo isso. Pronto, segundo tempo. Mas não tem quem ser o Redemption na história, né? É, o jogo é bonito e tal, mas realmente também acho que deram uma estendida. Ok, o final foi impactante, legal. Mas... Um two dos brothers. Vai, Ronaldo. Ah, meu Deus do céu, cara. Vamos. Tomar gol agora não, faltando poucos minutos pra acabar o jogo. Ah, acabou. Outro empate. Ah, ou assim? Primeira divisão não é fácil, não. Ah, é liga, né? É verdade, olha só. Vamos lá pro... Menos pegar todas as cartas. Isso aí já era... Era masoquismo, já. Pegar todas as cartas era embaçado. Vixi, nossa, que zoado, cara. Isso acontecia comigo no Resident Evil... Resident Evil 1. Você descia pro laboratório, travava. Vilhava de ponta cabeça, fazia o Diabo A4 no console e não funcionava. Vai, close, faz. Vai, mano. Não tem ninguém na área, pô. Vai, adianta eu chegar no fundo pra cruzar pra aqui, hein. Tá lá! Calou minha boca! Caralho! Boa, Ronaldo! Gol da... Primeiro gol com a camisa do Bayern de Munique. De cabeça, que nem o forte. Que isso! É Golden Goal, será? Acho que não, né? Boa, Ronaldo! Falando que não tinha ninguém na área. Calou minha boca. Calou minha boca. Tá lá, né? 1x0. No sufoco. E aí, você tá da firme, hein. Você é louco. É, Golden Goal. Ahê, boa. Avançamos. O que é isso? O que é isso? No campeonato, a gente tá aqui em terceiro, com 4 pontos. A Chelsea e o Juventus... O Chelsea e o Juventus estão com 6. Onde você tá buscando o título, né? Tem muito jogo ainda pela frente, né? Foram só duas rodadas, são 30. E aqui na Copa, tá bom o quê? A gente vai pegar quem? Cadê? Onde a gente tá aqui? Bar de Munique... Cadê? A gente vai pegar agora o Milan. Nossa Senhora, hein? Que beleza. Que beleza.